Ao vivo, ao vivo! Especial dia do crochê, hoje terça-feira, 12 do nove, às oito horas e dois minutinhos da noite. Pois é, um horário que eu não costumo aparecer por aqui, né? Não é? Verdade. Sejam todas bem-vindas, pra quem não me conhece, eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê e parceira da Círculo. E hoje, aqui no Bazar Horizonte, só arrumar a câmera. Pra um evento que nós estamos promovendo aqui com vocês, vocês não vão acreditar. Mas antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu entrar na live pra acompanhar os comentários de vocês, claro. Peço perdão, porque eu tô até... Tá funcionando, a live tá funcionando. Oi Silvana, boa noite, bem-vinda. Deixa eu só pegar um negocinho aqui pra me ajudar hoje. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, então tá bom. E aí, então, enquanto a galera vai entrando, já vai pegando o seu lugar aí pra essa live, já vou começar dizendo, gente, não vai ter um passo a passo hoje. Por quê? Que não vai ter um passo a passo hoje. Quem assistiu a live de Esquenta ontem, lá no perfil do Instagram do Bazar Horizonte, viu que nós temos hoje aqui um negócio, uma surpresa pra vocês, muito, muito legal. Uma surpresa muito bacana pra comemorar hoje o nosso dia, que é comemorado o Dia Internacional do Crochê. Então, ó, parabéns a todas vocês. Quero ver vocês agora aí comentando parabéns, parabéns, feliz dia do crochê. Quero ver agora o crochê aqui nessa live, que é pra dizer assim o quanto, né? Nós somos gratas por cada conhecimento, cada técnica, por tudo que a gente aprende, por pessoas que passam na nossa vida, que nos trouxeram, nos trazem algum tipo de ensinamento. Então, é sobre isso. Mas, calma, deixa eu ver aqui. Tá, calma aí que eu já vou ler todos os comentários aqui. Boa noite, Silvana, Rose, Gene, deixa eu pôr o óculos, porque hoje eu passei o dia de óculos, gente. A Gene, Nayeli, Cristina, Padilha, oi, Maura, Maura já tá aí. A Gil também tá aí, marcando presença, Edilene, Regina Nunes, Sueli, Regina Ramalho. Boa noite, Pelotas, Rio Grande do Sul, muita chuva. Menina, não me fala que tá chovendo aí, porque hoje tá um calor em Mogi, que eu sei que vai chover aqui, não me fale um trem desse. Ah, não dá não. Mas, na verdade, né, a gente aqui tem que agradecer, porque o pessoal do Sul também não tá passando nada, tá nada fácil lá, né? Tá nada fácil pra eles lá, a situação tá difícil pra eles. Deus dê muita força nesse momento, coloque anjos pra ajudar, né? Maria, pode enviar, pode compartilhar, porque hoje é novidade, digamos assim. A Maura comentou aqui, parabéns ao Bazar Horizonte, estava sentindo falta de algo para o dia do crochê. Boa noite, Regina Nunes, Nayeli, parabéns pelo dia do crochê. A Edilene assistindo e crochetando, é isso aí. Obrigada, Gil, parabéns pelo dia do crochê. A Cris, Padilha, as meninas comentando aqui, ó, bastante, parabéns para todas e todos os crocheteiros. São Paulo, calor desinferta, ah, o negócio tá feio aqui. Simone, já note, bem-vinda, boa noite, faz tempo que eu não te vejo. Márcia, a Lurdinha tá aí também, a Ângela, a Fátima, esqueci alguém. Maria Kirk, Boa Vista, Rio Grande do Sul. A Felicidade Almeida também tá aí, Neuza, acho que falei todo mundo, né? Lourdes Jarbas, Elisa Estevam, Maria Dalmira, Sueli Quinteiro, acho que falei todas vocês, né? Todas as crocheteiras, hoje tem que falar todas as crocheteiras. Então, tá bom, já falei oi pra todas aqui. A Roselene também disse que o dia foi quente, agora refrescou. O dia estava aqui fresco e agora esquentou. Acho que é porque eu tô na live. Oi, Andréia e Ana Lúcia. Gente, vamos lá, então? Vou tirar o óculos pra não ficar o reflexo aqui da luz pra vocês. Ok. Dia Mundial do Crochê, e não ia passar em branco. E em parceria com a Círculo, o Bazar Horizonte trouxe pra vocês aqui a oportunidade... De todas vocês participarem de um desafio muito legal. E esse desafio, ele vai valer pro mês inteiro de setembro. Nós vamos, eu, aqui, né, assim, desafiar vocês a confeccionarem uma peça. Uma peça. Vocês vão confeccionar essa peça, vocês vão postar lá no Instagram. Eu já vou explicar tudo. Então, vocês vão confeccionar a peça. Tem que usar o fio, um dos fios que eu vou falar aqui pra vocês, tem que usar, é da regra. Tá? E vão concorrer a uma cesta de produtos que eu já vou mostrar pra vocês a cesta. Aguardem. Vamos às regrinhas, então, pra participar desse desafio? Se vocês toparem, é claro. Né? Se vocês crocheteiros aí toparem participar desse desafio, junto com a gente, junto comigo. Porque eu vou estar no desafio. Eu só não vou concorrer a cesta, mas estarei no desafio junto com vocês. Então, vamos lá, gente. Valendo, tá valendo. Foi dada a largada agora. Vamos lá, que eu vou ler aqui. Aí, tem que pôr o óculos. Vamos lá. Pra participar do desafio. Vamos às regrinhas primeiro, vocês já vão saber a peça. Então, quando vocês fizerem a peça e forem postar, somente vai ser válido pra concorrer o kit lá no Instagram. Então, se você não tem conta no Instagram, corre lá, faz a sua pra participar. Porque só vai participar lá. Não. Se vocês quiserem postar no Facebook, fiquem à vontade. Vocês podem postar a peça de vocês aonde vocês quiserem. Mas pra validar para o sorteio, é somente no Instagram. Só lá. Tem que seguir o perfil do Instagram. Do Bazar Horizonte e a fírculo. Tem que seguir. Usar a hashtag, hashtag, tudo junto, desafio do Bazar Horizonte. Hashtag fácil. Desafio do Bazar Horizonte. É só isso. Não tem símbolo, não tem número, não tem emoji, não tem nada. É só isso. Então, hashtag, desafio do Bazar Horizonte. As postagens que serão válidas serão postagens tanto no feed quanto no stories. Vai ser criado um destaque lá no Instagram do Bazar Horizonte, aonde nós vamos fazer o controle dessas participações. As postagens serão válidas para fim do sorteio até o dia 29 de setembro. Então, vocês vão ter a partir de hoje, não digo, mas de amanhã até o dia 29 de setembro, pra confeccionar e postar a peça de vocês. Nessa peça serão válidas medidas aproximadas da original, que vocês já vão saber. As cores, gente, são as cores que vocês desejarem. Então, vocês podem usar três, quatro, cinco cores ou uma cor só. Ela tem um acessório, vocês já vão saber o que é. Com o acessório ou sem o acessório, a sua participação também será válida. Tem que residir no Brasil, não adianta, né? Então, é válido somente em território brasileiro e é válida apenas uma participação, ou seja, uma foto. Você já está concorrendo e aí você concorre a um kit de produtos, uma cesta de produtos. Eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes de eu continuar a falar do desafio, vamos ver aqui quem mais tá por aqui. Maricota, beijo, minha querida. Manda um beijo grande, um abraço enorme pra Irene. Por favor, faça isso por mim. Roselene, Ivonete, Janilda, Tânia, a Márcia também tá aí. Jaque, oi, Jaque. Quem mais tá por aí? A Ana. Aí o pessoal que tá conversando. Ah, o pessoal que tá falando. Tá topando o desafio. A Sueli, a Maura. Boa noite, Clás, Bertila, Ivonete, Regina, Dolores. Vai ter pedido aqui. A Mayra. Nayeli. Pode ser tricô? Não. Vale a peça. É no crochê. Então, é só no crochê que vai valer. Tá? Vocês já vão saber já já o que é. E quem não faz crochê, gente, ponto básico. É ponto básico. Mas é assim, é um desafio muito fácil. Vocês vão ver. Aguenta aí o coração. Boa noite, Nancy, Elisete, Iracema. Dá tempo, Roselene. Dá tempo. Gislaine, Lucinéia, Vaneide. O pessoal tá comentando bastante aqui. Cida, Nancy. Maria, pessoal falando boa noite. Sejam todas bem-vindas. Gislaine, Mayra, Verônica, Gislaine, Oiana, Lurdinha, Haja Coração, Maria, Cícera, Sueli e Clarice. Então, é isso, gente. A Maricó tá ansiosa. Gente, quero ver quem é que vai ganhar. Por favor, me marquem, porque eu quero ver a criatividade de vocês. Não é uma peça minha. Não é criação minha. A gente vai reproduzir uma peça que está no site da Círculo. No site da Círculo, tá? Vamos lá falar da peça? Então, vamos falar da peça. Quer ganhar, Maria? Bora participar. A Eliana, a Simone, vou ver se for possível e tentarei participar. Ah, como estou sentindo falta de quando podia participar mais. Ô, Simone, acontece. Mas logo você volta. Mas é uma peça tranquila, é uma peça fácil. Vocês vão ter até o dia 29 de setembro pra confeccionar a peça de vocês. Mas, gente, é uma peça rápida. É uma peça grande, mas é uma peça rápida. Tá bom? Vamos lá, então. Até aqui as regrinhas, vocês entenderam? Dá curtir aí pra mim se vocês entenderam todas as regrinhas. Relembrando, pra participar do sorteio, a postagem tanto no feed quanto no stories, tem que seguir a hashtag. Tem que colocar a hashtag desafio do Bazar Horizonte e postar no feed ou no stories. Mas tem que marcar a hashtag, tá bom? Na Eliana, pois você vai aprender a fazer crochê. Você vai aprender. Você tem aí três semanas? Três semanas pra aprender. E dá, hein? Dá. Dá pra aprender. As meninas aqui, ó, te pegam pela mão. Você acompanha as lives. Pega tutorial no YouTube e consegue fazer sim. Tá? Então, seguinte, vamos lá. Vamos mostrar a peça. Gente, eu não tô com a peça pronta. Por quê? Porque eu vou fazer o desafio junto com vocês. Então, nós vamos começar juntas. Quem quiser começar comigo, mas não tem o fio, não tem problema. Não tem problema. Pode fazer a amostrinha só pra vocês terem o gráfico já, pra vocês confeccionarem. Tá bom? Não tem problema, pode fazer a amostrinha e depois vocês fazem no fio que vale. Vou mostrar, Gislaine. Vou mostrar. Pois é, Maricota, isso aí. Pedi ajuda dos universitários. Tudo bom, Clarete? Bem-vinda. Na Eliana, eu tenho, assim, não o iniciante do meu canal, mas eu tenho vídeos que eu já coloquei em versão canhoto. Como eu tenho uma filha canhota, eu coloquei lá vários vídeos na versão canhoto. E tem muita professora no YouTube que ensina na versão canhoto os primeiros pontinhos ali, como que você começa no crochê. Então, dá uma pesquisada que você vai achar, tá? Então, vamos lá. Vou virar a câmera. Peraí, só me organizar um pouquinho aqui, porque eu estou com um caderno com anotações. Eu tenho a letra bonitinha, gente. Eu sei que tem gente que tem curiosidade de saber a letra, né? Minha letra é bonitinha. Dá pro gasto. Vou virar a câmera, então, e a gente já começa. Calma aí. Aguenta aí que vocês estão me vendo no zoom agora. Vou virar a câmera e... Bora lá? Bora lá, então. Com licença. Vocês vão aqui agora ver a mesa vazia, com cabo, com luz, com agulha, com tudo assim, gente. Mas a gente dá um jeito. Aguenta aí, como vocês sabem, eu tenho que colocar aqui um ring light pra melhorar aqui a iluminação. Então, aguenta aí. Aqui é assim. Aqui é assim. Vamos lá. Vamos começar falando do fio do desafio? Vamos começar pelo fio. Vamos começar pelo fio. O fio é esse aqui. Pode ser esse, que é o fio náutico, ou fio náutico slim. Um dos dois tá ótimo, tá bom? Já tá valendo e pode validar aí a sua participação, tá bom? Então, ó, náutico ou náutico slim. O náutico slim eu não tenho, mas a Auro Horizonte já me enviou, vai chegar. E vocês vão, depois aí nos meus stories, eles vão repostar também. Tudo que for postado, gente, eles vão repostar. Então, aí, ó, a chance de aparecer aí também pra um monte de gente. Então, náutico normal de 5 milímetros, vamos falar assim. Ou náutico slim, que é de 3 milímetros. A receita original, ela é feita com o slim, tá bom? Ela é feita com o slim. Tem, a Simone tem, ó. Gente, não sei nem que eu ponho aqui pra vocês. Pessoal, tem, tem, tem. Aí, ó, a galera vai. Uhul! Ó, a Maura falou, se alguém tiver dificuldades e se eu puder ajudar, pode chamar. De repente, Maura, a gente pode fazer uma live aí em conjunto. Você faz um dia, eu faço outro. E a gente faz aí pra iniciante, né? Pode ser também. Vamos ver. Galera, tentem dessa cor. As cores são as cores que vocês quiserem. Eu tô lendo aqui. E eu vou mostrar a peça. Não, 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 não. Eu vou deixar pra mostrar a peça no final. Nós vamos fazer o gráfico agora. Pronto. Vamos começar com o gráfico da peça? E no final vocês vão saber o que é. Ah, é pra manter o suspense, é lógico. É lógico manter a audiência. Porque aí eu falo, a peça, vocês saem correndo fazer. É, ah, vocês acham que eu não conheço vocês. E se conheço, porque hoje é o dia do passo-papo e passo-gráfico, do erra, desmancha e refaz. Hoje é o dia do perder um ponto lá no início da carreira, tem que desmanchar tudo de novo. Não é? É, hoje é o dia. Não vou não, Celia. Vamos lá. Eu vi, vocês já estão sabendo. Náutico ou Náutico Slim. Vocês podem fazer na quantidade de cores que vocês quiserem, tá bom? Vamos ao gráfico? Vamos ao gráfico. Eu vou aqui na cor azul que eu tenho, que eu acho que vai ficar uma cor bacana na live. A peça que eu vou fazer pro desafio não vai ser nessa cor, porque eu vou usar o Náutico Slim mesmo. Porque eu não testei o Náutico Slim. Então, eu vou aproveitar a oportunidade pra conhecer o fio, porque ele eu ainda não tenho. Não, Maricota! Vocês são muito curiosas, gente! Essa cor aqui, eu não sei onde foi parar o papel. Ó, na receita original, ele pede um novelo de Náutico Slim, cor 7404, que eu não anotei o nome da cor. E outra cor 3456, é uma peça feita em duas cores. A agulha indicada é uma agulha de 4 milímetros. Porém, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. A agulha, vocês sempre vão trabalhar de acordo com a amostra, que eu sempre falo pra vocês fazerem. Façam amostras, gente. Gente, testem! Não tenham medo de testar, não tenham medo de experimentar. Por exemplo, eu com a agulha 5, nesse fio aqui, eu me machuco e meus pontos ficam extremamente apertados. Então, eu vou fazer força pra fazer crochê. Com a agulha 6, já fica legal. Com a agulha 7, meus pontos ficam muito abertos. Então, a gente tem que tentar achar o meio termo. Só que a gente só encontra esse meio termo se testar, tá bom? Samara Garcia, primeira vez aqui, seja bem-vinda! Beijo, Elissandra Vasconcelo, Altos Piauí. Eu vou usar a 6, Simone, com a agulha 5, tá? Na receita original, com náutico slim, pede a 4. Mas aí, é o que eu falei pra vocês. Usem, façam o teste de vocês, tá bom? Aí, eu sou a rainha das adaptações, né? Eu sou a rainha das adaptações. Na receita, pede pra fazer 4 correntinhas e começar os pontos. Mas eu não gosto de fazer correntinha, porque eu acho que aquele centro acaba ficando aberto. Mas é assim, na minha visão, é opcional. Se vocês quiserem, vocês podem fazer as 4 correntinhas ou o anel mágico. Eu vou fazer o anel mágico, tá bom? Vamos lá! Então, pra fazer o anel mágico, quem tá iniciando no crochê, já vamos visualizar aqui pra aprender. Então, início do fio aqui, pra palma da minha mão. Passo por cima dos dois dedos e cruzo, ó. Cruzadinho aqui. Venho com a agulha nessa linha que tá aqui embaixo, ó. Essa que tá aqui embaixo. Coloco a agulha assim. Vou puxar de cima, trazendo aqui pra fora, ó. Sentido da minha unha. Ao mesmo tempo que eu já viro, já dou uma leve torcida. Em direção ao fio do novelo. Faço uma correntinha. E pronto. Posso soltar. Posso tirar do dedo. E ele não vai soltar. Ok. Agora, eu vou subir mais duas correntinhas pra dar altura do ponto alto. E essa peça é toda trabalhada no ponto alto nessa etapa. Laçada na agulha. Vou fazer dois pontos. A receita pede uma correntinha. Mas, tem gente que pode ser que faça uma correntinha ou duas. Eu sugiro que testem, tá bom? Aqui eu vou fazer uma só e eu não aperto essa correntinha. Eu deixo ela mais solta. Vou seguir agora com mais três pontos altos. Então, um. Dois. E três. Será que vocês já estão adivinhando o que é que eu vou fazer aqui? Correntinha de espaço. Mais um bloquinho de três pontos altos. Simone Janotti. Na receita, pede um novelo de cada cor. Agora, eu não sei se vai um novelo todo. Vou descobrir junto com vocês. Uma correntinha. Então, nós já temos um, dois. Vamos fazer o terceiro espaço. E mais um bloquinho de três pontos altos. Já tem gente fazendo junto. A Andreia falou aqui que é uma bolsa de square. A Geni falou. Quadradinho da vovó. Silvana. Acho que algum trabalho com square. A Michelle. Oi, Mi. Não vi você aí. Ela, por enquanto, um quadrado. A Roselene. Depois que aprendi o anel mágico, só faço minhas peças dessa maneira. E a Regina tá fazendo um elogio aqui, eu acho, hein? Tô até com medo de abrir esse aqui. Regina. Recentemente, fiz três compras no Bazar Horizonte. Fiz um colete alongado. Nossa, deve ter ficado a coisa mais linda. E agora, ela tá fazendo um suplá. Então, temos aqui um, dois, três. Mais uma correntinha. Quatro. Então, vamos formar aqui quatro espaços. E fechamos aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Não apertem os pontos. E como vocês estão boas, vocês acertaram. Esse aqui é o quadradinho da vovó. Ou o granny square, ou square. Cada uma tem um jeito de chamar. E eu já tô avançando aqui o tutorial, achando que eu tô fazendo sozinha. Quando a gente faz duas correntinhas, as quinas ficam mais marcadas. Quando a gente faz uma só, você percebe que não fica tanto. Caminhe nos dois pontos da sua frente com um ponto baixíssimo. E a dica é não aperta. Porque depois nós vamos colocar pontos aqui. E se tiver apertado, a gente briga com o fio e a agulha. Certo? Primeiro espaço à sua frente, ponto baixo. Gislaine, bolsa. Maricota tá tentando adivinhar. Silvana, que falou que é um square. A Maricota, um tapete. Pode fazer colorido se quiser. Nas cores que você quiser. E a Nayeli, que não sabe fazer crochê, falou que é um quadradinho da vovó. É isso aí. Esse aqui, nós vamos começar agora o quadradinho da vovó. Então, eu coloquei um ponto baixo no espaço, subo duas correntinhas, laço. E vou fazer agora apenas um ponto alto nesse espaço. Uma corrente de espaço. Quem quiser colocar duas, pode colocar. E no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Tá bom? Aí, nós temos três pontos altos à nossa frente. Precisamos trabalhar esses três pontos altos. Então, nós vamos pegar esse aqui que tá escondido, colocar a agulha e trabalhar nele. Se não trabalhar nesse aqui que tá escondido, ó. Que ele fica escondido. E a gente acha que trabalhou. Se você não quiser, você vai ter uma quantidade menor de pontos. Porque aqui a gente aumenta dois pontos. Então, nesse caso, você vai aumentar só um. Calma, maricota do céu! Mas que mulher ansiosa! Então, um ponto alto para cada ponto. Vai ficar gravado, Gislaine, com certeza. Boa noite, Gislaine. Ela falou que é bolsa de praia. Aqui no espaço, dois pontos altos. Uma corrente. E mais dois pontos altos. Tá pegando mais forma. Lembre-se de trabalhar nesse ponto aqui. Então, coloca a agulha e faz um alto nele. Gente, enquanto eu fizer a minha, eu vou compartilhar com vocês. Junto com o Bazar Horizonte. E vai ter outro passo a passo aí, com uma qualidade um pouquinho melhor que na live, tá bom? Ó, chegamos no próximo espaço. Mais dois pontos altos. Uma corrente. E mais dois pontos altos no espaço. Então, no espaço, nós sempre vamos ter quatro pontos altos separados por uma correntinha. E a mesma coisa. Pera aí, gente. Só tô ajustando aqui, porque o negócio aqui... Tá tremendo a luz. Vamos ficar quietinho, meu filho. Isso. Então, mais uma vez, ó. Chegando aqui, nos dois últimos. Trabalha esse que fica escondido. Faz um ponto alto. E segue com um ponto alto para cada ponto à sua frente. Bonito, né? Pra fazer um chapéu. Com certeza. Sim, Nayeli. Até o dia 29 pra postar. Você tem que postar até o dia 29. Boa noite, Maria José. Lígia. Lígia, estamos fazendo a peça do desafio. Assim que terminar a live, você consegue voltar e assistir tudo do início e pegar as informações certinhas. Mas eu vou recapitular agora no final, tá? A peça é peça surpresa, Maria José. Não posso falar ainda. Calma que eu já vou soltar. Chegando aqui no último bloquinho, a mesma coisa, ó. Pera aí, ó. Tá vendo? Eu apertei, ó, sofrendo aqui. Um ponto alto para cada ponto à sua frente. Boa noite, Cleusa, do Litoral Sul. Praia Grande. Ai, que delícia. Que delícia. Tá calor aí? Chegando ao final aqui, nós temos aquele ponto baixo e as duas correntinhas que subimos. Então, prendemos aqui com ponto baixíssimo. Sem apertar, caminhamos com ponto baixíssimo para o próximo ponto. E iniciamos uma nova carreira colocando a agulha no centro aqui do espaço, fazendo um ponto baixo e subindo duas correntinhas. Na receita, pede pra nessa carreira trocar a cor. Na receita. Então, tem gente que vai querer trocar, tem gente que não vai querer trocar. Aí, fica a critério de quem... De quem está fazendo. Eu sou uma pessoa que eu... Eu não sou muito assim, uma pessoa muito colorida. Eu sou meio que monocromática. Então, eu faria toda a peça numa cor só. Mas, de repente, eu tenho, assim, ultimamente, ousado um pouco mais nas cores. E o anel mágico aqui, ó, vocês podem depois fechar, ó. Ele fica mais, ó, fechadinho. Agora, vocês vão continuar esse padrão. Então, vocês podem optar em trocar as cores ou não. A receita original são duas cores aqui, ó. Então, vamos supor que nessa bolsa eu fosse fazer... Falei a peça! Falei a peça! Ninguém percebeu, graças a Deus. Falei a peça! Pronto! Mataram aí! Vamos supor que nessa peça aqui... Então, eu trabalhei duas cores aqui. Na próxima, eu já trocaria por uma cor só. E na outra, sigo com mais duas dessa daqui. Olha lá, tá todo mundo rindo agora, né? Ah, não! Não acredito! Ninguém ouviu, né, Michelle? Ninguém ouviu. Eu tô tão acostumada a fazer a live com vocês e ir falando o nome da peça, que eu tô achando que eu tô na peça. Ai, gente! Mas, já praticamente aqui, chegamos ao final e eu já vou mostrar a peça pra vocês. E vocês vão saber tudinho sobre a... Rir mesmo, dona Gil! Rir a lurdinha aí! Descobrimos! Ah, meu Deus! Gente, vamos lá! Nós vamos, então, continuar trabalhando. Vocês podem intercalar as cores ou não. Vocês podem seguir de acordo com a receita, o padrão de cores ou não, da forma que vocês quiserem. Agora, é com vocês. Mas, esse gráfico, né, esse padrão, ele vai se repetir em todas as carreiras. Então, você sempre vai fazer dois pontos aqui na quina. Dois pontos, uma corrente ou duas, depende da forma que você tá fazendo. Seguido de mais dois pontos e um ponto para cada ponto da sua frente. Qual que é a diferença quando a gente trabalha duas correntinhas e trabalha uma só? O quadrado, ele fica mais pontudinho. Fica mais, assim, né? Bicado, vamos dizer assim. Fica mais pontudinho. Particularmente, eu acho mais bonito. Então, provavelmente, quando eu fizer a minha, eu vou fazer com duas. E ele fica mais... É... Não sei se posso dizer firminho. Eu não sei se é firminho, mas aqui dá a impressão que ele fica meio arredondado. Não sei vocês, o que vocês acham. Ah, mas eu já mostrei. Mas vocês não sabem que bolsa aqui é. Vocês não sabem quais são as outras etapas da bolsa. Lourinha é a primeira vez que tá usando fio náutico. Tem que fazer a bolsa pra concorrer, Eliara. Elda, já vou falar de novo do desafio. Maria, ele está rindo de mim, ó. Mostra, mostra, Maricota. Maria do Carmo, Andréia Deia. Gente, eu vou só correr uns comentários aqui pra ver se tem alguma pergunta que eu deixei passar. E vocês estão rindo, né? Lindo, né? Eliara e esse azul. A Nayeli tem linha verde e laranja sobrando lá. Vamos ver se tem alguma dúvida, porque eu vou ter que sair... Gosta de C2C, né? O Andréia, eu também adoro essa técnica do C2C. Vamos ver agora. Eu vou mostrar pra vocês, então, a bolsa. Já que todo mundo sabe a bolsa, vamos lá pra bolsa. Vou mostrar pra vocês. E aí, nós vamos voltar a falar do desafio. Eu só quero que vocês confirmem pra mim, deem curtida. Não precisa comentar. Deem curtida. Se vocês entenderam o padrão do gráfico. Por favor. Entenderam? Ok, Fer. Já vou falar. Entenderam? Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar a bolsa pra vocês. Aguenta, coração! Cadê o coração dessas mulheres? Deixa eu ver. Peraí. Primeiro, deixa eu fazer um teste aqui. Vou desligar o ring light, porque senão vai dar reflexo na tela. E aí, vocês não vão conseguir ver. Vamos ver se eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá? Bora lá? Olha aqui qual que é a bolsa do desafio. Falei que era fácil, gente. Eu falei que era fácil. Olha isso aqui. Eu falei que era fácil. Ou seja, vocês vão seguir agora. Quantidade de carreira, como a Maura perguntou, eu vou contar aqui pra vocês. Lembrando que essa aqui é feita no Nautico Slim. Gente, não comentem nada, porque eu não vou conseguir ler. Não tô. Eu saí da live, gente. Eu vou conseguir ler. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Peraí, que eu me perdi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze carreiras. Não, tem a décima segunda aqui, ó. Tem a décima segunda aqui. Então, são doze carreiras que são feitas no Nautico Slim. Pode ser que no Nautico normal, quantidade de carreiras, pra dar o mesmo tamanho... Pode ser não, com certeza. Pra dar o mesmo tamanho, você vai fazer uma quantidade menor. E eu já vou passar as medidas pra vocês. Depois, vocês vão trabalhar... Pelo que eu tô vendo aqui, uma, duas, três carreirinhas de ponto alto... Para cada quadrado, ou seja, vocês vão precisar de dois quadrados. As cores vão ficar sempre a critério de vocês. Então, vocês podem mesclar aqui, do jeito que vocês quiserem. Do jeito que tá aqui na foto, vocês podem fazer igual ou não. Fazer uma carreira de cada cor, ou fazer a bolsa inteira de uma cor só. Não tem problema. Perceba que aqui na lateral, nós temos uma faixa... Pra fazer a lateral da bolsa e o fundo dela. Nós não vamos fazer essa etapa agora. Nós só vamos fazer isso daqui. E nós temos essa alça aqui de madeira. Que é a coisa mais chique do mundo. A cara do verão. Gente, é a cara da praia esse aqui, né? Fala sério. Essa aqui é lindo. Não, isso aqui é demais. Muito lindo. Eu acho que vale muito a pena. Porque vai ficar linda. E uma bolsa dessa, gente, pelo amor de Deus, não é pra vender por 150 reais. Se vocês fizerem isso, eu vou aí, pessoalmente, bater em vocês. A Maura sabe que eu vou. Certo aqui? Então, viram a bolsa, já sabem aí a alça e o gráfico dela e a forma de fazer. Eu vou mostrar pra vocês agora o que pede na receita. Vamos lá. Então, nós temos aqui a cor cobre, a cor valentino, agulha pra crochê 4 milímetros. E um par de alça de madeira vazada grande. Essa alça que vocês viram aqui. Essa alça, ela tem 11,5 por 25 e um tecido para forrar. O tamanho dessa bolsa é de 42 centímetros de altura por 40 de largura. Então, tem aqui as informações da execução, acabamento. A artesã que fez essa peça é Kátia Moraes. Que aconteceu com o meu celular? Não sei. É Kátia Moraes. Eu não conheço, mas caso você conheça, Deus parabéns pra ela, porque a bolsa é realmente muito linda. Tá? Então, aqui tem as explicações. Vocês conseguem ver o gráfico. Só que o Bazar Horizonte, gente, já soltou pra vocês o gráfico no blog. Então, vocês já conseguem, no blog, acessar o gráfico do Bazar Horizonte. Já vai ter o link aqui na página do Bazar Horizonte. Então, vocês já podem ir lá. Eu vou virar pra mim agora. Pra conversar mais um pouquinho sobre o sorteio. Sobre o que tá valendo. Como que vai funcionar. Que aí, eu acho que vocês têm dúvidas. E aí, a gente já elimina essas dúvidas. Aí que eu tô... Gente, calma. É, já viram que eu liguei o ring light. Eu vou virar aqui pra mim. Então, pera aí. Opa, nós aqui de novo. Vamos lá? Vamos lá. Eu não vi os comentários antes, então não sei. Tá na cara da gente, né? Eu não sei o que vocês comentaram. Vamos lá. Vou voltar aqui até onde eu tô vendo. Que é Nayeli Felizbino. Bolsa linda. É a partir daqui que eu tô lendo. Antes dela, não consigo ver mais nada. A Maura, a alça tem que ser essa? Porque tem uma nesse estilo em acrílico. Maura, a alça pode ser do jeito que você quiser. Você pode até fazer uma alça de crochê. É claro que essa é uma bolsa grande. E vocês podem fazer, como eu falei, né? Que tá valendo medidas aproximadas. A bolsa, ela tem 40 de largura. Então, se vocês fizerem 35, 30, já tá valendo. Pode postar foto com a fita métrica em cima também. E a alça vai de acordo com o projeto de vocês. É claro que essa alça, ela tá muito bonita. Mas vocês podem usar a alça que tiverem aí ao alcance de vocês. Linda a bolsa, né, Sandra? Sandra, as alças tem no Bazar Horizonte todos os materiais, gente. Todos os materiais que vocês encontram no Bazar Horizonte. Tanto o slim quanto o náutico, nas mais diversas cores. E a alça também. E não só essa alça, como outras alças que tem lá. Então, vocês podem entrar no site e verificar. Linda, né, Maricota? A Gil já pegou. Pegou o quê, Gil? O quê que você pegou? Explica, mulher. Linda, né, Norma? Azuleica de Sobral Ceará. Maricota, coloque o link Bazar Horizonte. Fer, coloque o link aí. Acho o link do blog, se tiver aí. Fácil. Maricota, se não tiver alça, não tem problema. Você pode fazer outro tipo de alça aí que você ache que fique melhor. Ou comprar uma outra alça que você achar melhor, tá? Entra lá. Gente, eu fui fazer... Eu vou fazer uma bolsa pra minha irmã. E vou fazer em live pra vocês aqui no Bazar Horizonte. Eu vou adiantar uma bolsa em fio de máquina. Pra minha irmã. Aliás, não é uma, é duas. Na verdade, serão três bolsas que vocês vão acompanhar aqui. Mas a gente vai falar disso depois. E aí, eu fiz lá uma comprinha também. Aproveitei e fiz uma comprinha. E a gente foi ver as alças. Gente, é uma alça. Tem uma lá que eu tô apaixonada. Vocês não estão entendendo? Eu tô assim, encantada com aquela alça. E eu nem uso bolsa. Ela é linda, linda, linda. A Gil pegou o gráfico. Tem que ficar pondo o óculos. Vamos lá. Eu vou falar já de novo. Gente, quem tá na live, aguenta aí que eu vou passar de novo as instruções. Tá bom? Aguenta aí. Maravilhosa, né, Sandra? Pode colocar uma corrente como alça? Zuleika. É, pode. Pode colocar. Eu só te oriento que ela aguente o peso da bolsa. Então, quando você terminar a bolsa, você vai ter o peso dela. Mais o peso que você vai carregar dentro dela. Então, o ideal é que ela aguente esse peso. Se você vai pôr uma alça de corrente, não pode ser uma corrente fina, porque provavelmente vai acabar te machucando. Mas vê aí. Marcia, não tem problema não ter a alça, tá bom? Pode ser outra alça, Andréia. A Sandra falou que as alças são maravilhosas. Tem que ser com fio náutico. Ele ara? Tem. Tem que ser com náutico. Ou náutico normal, ou slim, tá? Eu tenho que me incomodar esse ring light aqui. Gil pegou gráfico no blog. As linhas que eu tenho é de meio cone e não dá pra fazer a bolsa. Então, o que que acontece? Se eu continuar a fazer essa bolsa aqui, lembra que nós contamos 12 carreiras na receita original, né? 12 carreiras. Se eu continuar com esse náutico que eu tenho aqui, que é o de 5 milímetros, não vai dar 12 carreiras. Eu vou alcançar a largura, que é a largura de 40. E que ler de perto tá difícil. E hoje eu passei o dia de óculos. Quando eu não fico de óculos, ainda dá certo, sabe? Então, provavelmente... Tem uma outra aqui que eu fiz um teste. Vai, cai tudo aqui. Que é essa aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E essas cinco carreiras já deu 20 centímetros. Uns 5 milímetros. 20 centímetros. Então, provavelmente, se eu fizesse 10, já ia dar os 40 de largura. 10 carreiras. Na receita tá pedindo 12. Então, pode ter essa variação. A depender do fio que você tá fazendo. Mas não precisa ser exatamente 40 centímetros. Como a gente falou. A mãe aproximado, 30, 35 centímetros. Tá bom? A Maura pediu pra colocar o náutico em promoção, por favor. Olha aí, Fer. Olha aí os pedidos, Fer. Oi, Andréia Braga. Tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo. A Gislaine falou que mora pertinho do Bazar Horizonte. Que delícia, hein? Eu quase fui lá semana passada a buscar os fios. Tava falando hoje que eu devia ter ido. Já vou atualizar. Só aguenta aí. Aguenta aí. A Giu também mora. E a Simone já está na quarta carreira. Linda a bolsa, né, Maricota? Silvana. Fez uma pergunta aqui que eu não esperava. Pode mudar um pouquinho o Square? Fer? Cadê tu, mulher de Deus? Pra responder essa pergunta. Porque essa pergunta eu não me fiz. Eu me fiz das cores, mas não fiz do... Você pode mudar um pouquinho. Vamos ver o que a Fer responde aqui. A Michelle, uma ideia. Quem tiver pouco fio e não quiser cortar, faz um lado de cada cor. Boa, Michelle! Gostei, hein? Gostei. A Simone já notizou que a quantidade não vai dar. Ela acha. Trinta centímetros. Trinta centímetros. Simone. A Maricota falou que o novelo não dá. Então, eu vou descobrir junto com vocês. Mas eu acho que dá sim. Dá sim. Porque, ó... Esse branco, eu fiz... Eu peguei ele fechadinho. E não foi quase nada ainda. Nada. Gente, vocês estão achando que não vai dar. Então, vamos aqui. Vamos ver. Aguenta aí, Ferdinand. Pega aqui a minha balança. Eu vou pesar aqui pra vocês. Aguenta aí. Pera aí. Quanto que deu esses 20 centímetros que eu fiz aqui no náutico 5 milímetros? Vamos ver quanto deu. A Fer respondeu aqui que se a... Pra quem perguntou se pode mudar um pouquinho o square. Se pode mudar um pouquinho o square. A... A Fer falou. Se a bolsa ficar parecida, ok. Pode usar a criatividade. Tem que fazer a bolsa do Cizer. Ó, vou colocar aqui. Vocês não vão conseguir ver porque eu não vou virar a câmera de novo. Mas 20 centímetros que eu fiz aqui... Tudo bem que eu usei uma carreirinha do marrom. Deu 77 gramas. Lembrando que o náutico tem 500 gramas e... Quantos metros? O náutico 5, tá? 5 milímetros. Aguenta aí, gente. Ó, 500 gramas. 208 metros. E ele deu aqui 20 centímetros e 77. Ou seja, pra eu fazer um quadrado, vou gastar aí cerca de 150 gramas, vai? 160 gramas de fio. Cerca de 160 gramas de fio pra um lado, 160 pra outro. Então, tecnicamente, um novelo de 5 milímetros, um cone tem que dar. E se você usar duas cores, tem que sobrar. Tá bom? Pode fazer sem forro? Pode fazer sem forro. Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? A Maricota perguntou se pode usar a criatividade. Maricota, você pode usar a criatividade. Pode pôr tassel, pode pôr franja. Mas a bolsa tem que ficar parecida com a do desafio. Pode colocar zíper? Pode colocar zíper, pode colocar botão magnético, pode deixar aberta. O fechamento é com vocês. Vocês podem fazer, gente, a alça, vocês podem mudar as cores. Vocês podem utilizar náutico ou slim, né? Então, o náutico é de 5 milímetros de espessura, já o slim é 3 milímetros. Então, vocês podem brincar aí com os dois fios, ou usar um, usar outro. Pode usar uma cor só, pode usar várias cores, do jeito que vocês quiserem. Já vou explicar já, Andréia. Zíper, alça, fechamento. Se vocês vão colocar tassel, se vocês vão botar uma franja, se vocês vão colocar uma flor, um broche, um pingente. Se vocês vão ali, de repente, fazer um acabamento diferenciado, tipo, umas pessoas aí que gostam de picô, sabe? Você também é viciada de picô, não sei porquê que é viciada de picô. Tô zoando, Mauro. Pode também, tá bom? Mas ela tem que ficar ali no original, tá bom? Ali é no original bem parecida, tá? Lembrando que as medidas também têm que ser aproximadas, tá bom? Lurdinha, só prestando atenção. Isso, Michelle. A maricota, 3 milímetros rende mais, né? Boa noite, cheguei agora. Qual o desafio? Já vou falar. A Maricota já falou picô, ela chamou. Oi, Andréia, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Gente, vamos lá recapitular o desafio, então, para quem chegou agora, no final da live, tá aí. Ó, vamos lá. Rose, posso te dar um conselho? Se você realmente quiser participar do desafio, uma carreirinha por dia. Uma carreirinha por dia. Duas. Coisa rápida você faz. Sabe? É... Pega um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e faz. É uma alternativa aí. Né? A gente, às vezes, tá com muita coisa pra fazer, tá meio atolada. Mas, assim, se você tiver afim mesmo de participar, duas carreirinhas por dia, tem até o dia 29. No mínimo, 30, Nayeli. Gente, nós estamos tirando 10 centímetros dessa bolsa. Que de 40 tá indo pra 30. Tá? Rende, rende. Até dia 29, Lúcia. Ó, vou lá falar de novo. Todo mundo aí, ó, prestando atenção aqui. Vamos lá, as regrinhas, então. Desafio, mês do crochê, Bazar Horizonte. O especial do Bazar Horizonte, em parceria com... Terminou? Terminou? Terminou, tá bom. Vamos lá de novo. Desafio, mês do crochê, Bazar Horizonte, em parceria com a Círculo. Nós resolvemos aí trazer uma brincadeira pra vocês, uma confraternização entre a gente. E eu, junto com vocês, vou também participar do desafio, entre aspas, não vou concorrer à sexta. Mas vou participar de forma aqui pra ilustrar pra vocês, ensinar e trazer um pouquinho aí do que eu fizer da bolsa. Então, nós escolhemos uma bolsa pra desafiar vocês. É uma bolsa fácil, eu vou mostrar ela de novo. É uma bolsa fácil, ela... Não vou dizer que é rápida, porque, né, o manual é muito particular, né? Vai ficar gravado. E aí... Vamos lá. Vamos lá. O ônibus passou, ele fez eu... Especial desafio, mês do crochê, Bazar Horizonte, em parceria com a Círculo. Então, pra esse mês, pra comemorar o dia do crochê e o mês do crochê também, nós pensamos aí em fazer essa brincadeira com vocês, esse desafio, pra que todas pudessem participar e a gente interagir, ver a postagem uma da outra, todas as postagens, né, que vocês publicarem, seja no Stories ou no Feed, vão ser compartilhadas. Então, várias pessoas vão poder ver o trabalho de vocês. Então, pra participar, vamos lá. A gente fez essa abertura aqui no Facebook. Daqui a pouquinho eu vou lá pro Insta, eu acho, não sei, mas eu acho que eu vou lá pro Insta daqui a pouquinho. E aí, como é que vai funcionar? A aula, o lançamento desse desafio, tá sendo aqui no Facebook. Mas, as postagens das fotos, pra você participar, pra você validar a sua participação, são, né, serão somente aceitos, postagens e Stories lá no Insta. Chamo o Léo lá, porque acho que chegou alguma coisa aqui em casa. Eu acho, não sei. Fer, não sei se é. Olha, olha, Fernanda. Meu cachorro é enorme, gente. Será, Fernanda? É, Léo? É. Dá aqui. Fernanda, ao vivo e a cores. Isso é algo inusitado. Nunca aconteceu isso na história de live. Cadê, Léo? Não sei o que que é. É o Bazar Horizonte ou não? Não, 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 não. É a corrida. Olha o meu filho me dando um susto. Eu tô passando mal aqui, ó, já. Não é, Fernanda. Não é. Não é. Porque eu perguntei se é, ele sabe o que eu tô esperando aqui. O cara me grita e entrega um caminhão. Não é, Lurdinho. Não é. Vamos voltar. Ai, que ódio. Desafio especial mês do crochê Bazar Horizonte, hein? Parceria com a Círculo, então, pra desafiar vocês e criar essa comunidade nesse mês do crochê. Nós vamos botar aí um desafio pra vocês todas participarem, valendo um kit, né? Valendo uma cesta de produtos que eu vou mostrar foto já já pra vocês. Vou mostrar a foto pra vocês da cesta. Então, vamos lá. Pra validar, então, a participação de vocês, as fotos de feed e stories só serão aceitos lá no Instagram. Então, se você não tem uma conta, você pode participar com a conta da irmã, da filha, de alguém, tá? Mas cria uma conta com o seu próprio login aqui do Facebook, você consegue criar a conta lá no Instagram tranquilamente. Acho que você não põe nem senha, você vai e sabe direto, porque eles são a mesma empresa, eles se conversam. Então, se você não tem, cria uma, dá tempo e vai pra lá pro Instagram. Então, segunda regrinha, tem que ser tudo lá no Instagram, tudo bem? Então, foto, vídeo, não sei se tá valendo, gente, mas vídeo vocês podem fazer à vontade até pra divulgação. Mas a foto e stories, foto feed e stories lá no Instagram. Tem que usar a hashtag, tudo junto, desafio do Bazar Horizonte. Tem que seguir o perfil do Bazar Horizonte. E as postagens aceitas para o sorteio serão até o dia 29 de setembro pra participar. Tem que fazer a bolsa e usar o náutico ou o slim, qualquer um dos dois, nas cores que você desejar. Medidas aproximadas da receita original com ou sem a alça. Vocês podem usar a alça que vocês quiserem. Com a alça vai ficar mais bonita, né? Válido somente para o território nacional, somente aqui no Brasil, não vale pra fora. Quem é de fora e quiser fazer, pode fazer, mas não vai ser contemplado, tá? E válido apenas uma participação. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu as regrinhas? Curtidas aqui pra ver se vocês entenderam a regrinha. Se vocês têm alguma dúvida com relação às regras, por favor, comentem. Pra gente tirar as dúvidas aqui já na live. Vou mostrar a bolsa, aguenta aí. Então, não chegou o meu pedido. E sabe o que aconteceu? Por isso que eu fiquei, tipo assim, porque deu no site que entregou ao destinatário. Gente, eu não saí de casa o dia inteiro. Aliás, é muito difícil não ter alguém em casa. Raro. Muito raro. Mata nós mesmo, Fer. Segue o roteiro, nós seguimos o baile. Ó, já pensou, Gil? Ah, chegou pra alguém, Maura. Porque pra mim não foi. A Maricota recebeu hoje as lanchas dela do Bazar Horizonte. Ó, chegou o correio aí e funcionou, hein? Náutico brilho pode também. Pode ser a linha Náutico, né? A linha Náutico aí dá pra usar. É, a linha Náutico. Então, nós temos Náutico brilho, Slim e o normal. Todo mundo entendeu as regras? Belezinha. A live vai ficar gravada. Vocês vão poder conferir depois todas as regras de novo. Tá bom? Eu vou sair dos comentários, então, eu vou sair aqui da live. Se vocês comentarem alguma coisa, eu não vou ver. Então, interrompam. Não comentem. Não, não vou ver. Oi, Luciana. Tudo bom? Boa noite. Eu falei boa tarde, gente? É porque eu tô acostumada no horário da tarde. A bolsa, pra quem não viu, já está no blog do Bazar Horizonte. Então, vocês podem conferir a receita lá no blog. E a bolsa é essa aqui, ó. Então, a bolsa do desafio são dois quadradinhos da vovó, somente em ponto alto. A lateral, aqui, ela tem uma faixa, que me parece também ser em ponto alto. Não é baixo. Não cheguei na faixa, gente. Vou fazer junto com vocês o desafio. E a alça, ela tem um forro, mas quem quiser pode pôr o forro. Quem não quiser, não precisa pôr o forro. Viram a bolsa? Voltando pra live. Voltando pra live. Ó, mas tá chegando o caixa do Bazar Horizonte pra todo mundo, menos pra mim, né? Sua sogra que avisou, Lu? Bora participar já. Gente, quem chegou agora no final da live tem aqui um pedacinho do quadradinho que eu fiz junto, que eu fiz aqui com vocês, mas vocês podem seguir o gráfico que tá lá tranquilamente. Lúcia, o Bazar Horizonte já publicou o link. Deixa eu ver aqui se tá aqui no... Não consigo ver. Mas já tá o link do blog, já tá aqui no Facebook. Então, terminando a live, já pode correr e acessar o blog com a receita, o gráfico e tudo mais. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Perguntem agora. Bora participar, Maria. Essa é a chance, gente. Esse é o mês de participar. Esse é o mês. Nada, gente. Vocês não tão com dúvida? Nossa. Já tá indo, Lurdinha? Eu dormi cedo. Ah, Simone. Ah. Vai ser sorteio, Maura. Não vai ter critério. Nós não vamos, né? Eu, na verdade, não vou escolher nada, né? A Per vai colocar todos os participantes de uma planilha e vai ser sorteado. Então, não tem critério. Os critérios são usar apenas as regrinhas que nós já passamos aqui, tá? Isso aí, linda Alva. Mas, gente do céu. Vende alguma peça de vocês. Rifa a peça e vem. Dinheiro vem. Eu que agradeço, Lurdinha, pela participação. Gente, alguma dúvida, então? Se não, podemos já encerrar a aula. Não precisa, Rita. Boa noite, Fátima. Eu já vou encerrar a live, Fátima. Eu vou ter que pedir pra você assistir a live todinha desde o início. Tá bom? Porque senão eu vou ter que explicar tudo de novo. Gente, vai sair um post, caso alguém tenha ficado com dúvida, vai sair um post no perfil com as regras, com a hashtag, tudo certinho. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem conferir a postagem e lá vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Podem me chamar no direct, pode chamar o Bazar Horizonte também no direct. Não adianta me chamar no Messenger. Não tenho Messenger instalado. Então, não adianta. Mas lá no direct eu respondo. Então, se ficou com alguma dúvida, chama lá e a gente tira a dúvida de vocês. Tá bom? Desejo a todas boa sorte. Participem. Vocês têm até o dia 29 pra participar. Claro que a foto tem que ser postada até o dia 29. Então, vocês têm que confeccionar ali até o dia 28, mais ou menos, até o dia 29 de manhãzinha. Até de tarde tá valendo. Tá bom? Ah, é? Mostrar a cesta. Ah, Helda, obrigada por me lembrar. Gente, eu vou sair da live de novo. Não comentem, que eu não vou ver. Ó, vou compartilhar depois também, lá no meu Instagram, o link do blog do Bazar Horizonte. E a cesta, aí eu quero. É essa aqui, ó. Dá pra ver? Tá com muito reflexo? Tampar aqui. Deixa eu ver se eu desligar o ring aqui. Melhora. Acho que piorou. Opa! Voltou aqui a coisa. Piorou. Dá pra ver, não. Ó, deu, 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 deu. Foca, meu filho. Gente, vai ter um post e vocês vão conseguir conferir. Deixa eu ver se eu tirar o brilho do meu celular, se melhora. Ah, melhorou um pouquinho. Então, tem, eu vou ler aqui pra vocês o que tem, tá? Tem um Apolo Eco. Um Apolo Eco. Número 8. Tem um novelo de Encanto, um novelo de Amigurumi, um de Anne, um de Cléa 5, um de Charme, um Verão e um Lisa Moda. Não consigo. E é a grossa, Lisa Moda grossa. E esses produtos serão sorteados aí pra alguém que participar, né? Que vai participar, vai concorrer e vai ser sorteado. Agora eu vou voltar pra live. Aguenta, coração. Calma aí. Eu tô mal viva ainda? Tô. Agora vocês querem, né? Agora vai todo mundo participar, né? Mas é isso aí, gente. Participem mesmo, de verdade. Eu desejo boa sorte a todas vocês. Que vocês participem. Que seja um momento aí que a gente consiga conversar, brincar nesse mês. Acompanhar o trabalho uma da outra. Apoiar. Incentivar. Valorizar. E que, assim, eu penso assim, sabe? Que o prêmio final não seja só a sexta. De produtos. Mas que o prêmio final seja talvez a gente chegar no final do mês. Depois desse desafio. Acompanhando tantos trabalhos que a gente vai acompanhar aí através da hashtag. Qualquer uma pode entrar na hashtag e ver ali outros trabalhos. E o destaque também que vai ter ali no perfil do Bazar Horizonte. Vocês consigam fazer uma reflexão sobre a valorização do nosso trabalho. Sobre a valorização, o apoio, reconhecimento, precificação. Da gente valorizar isso. Então, eu desejo pra vocês, além da boa sorte a todas que participarem. Desejo também que, além disso, vocês tenham a oportunidade de fazer essa reflexão do Dia Mundial do Crochê. Que tenhamos mais valor, né? Valor pra quem trabalha. Valor de venda. Pra quem faz e presenteia. De repente, aí, um reconhecimento, ali, um apoio familiar. Tudo isso. Então, além do boa sorte a todas, eu desejo também essa reflexão. Deixa eu ver aqui. Vou ler mais alguns comentários. Gente, que eu preciso sair da live. Maria Cecília, mostra o gráfico, por favor. Meu nome é Priscila Bergauzer, Nayeli. Lá no Instagram, eu estou como Priscila Crochê. Vocês querem ver o gráfico, gente? O gráfico é esse aqui, ó. Ó. Mas no blog do Bazar Horizonte, sem que vocês terminarem a live, vocês vão ver. Que já tem o link. Então, é um quadradinho... Bem simples, só de ponto alto. Só ponto alto, gente. Só ponto alto. Fácil, fácil, fácil. Conseguiram ver? Então, tá bom. Se tiverem dúvidas, nos procurem, perguntem. E parabéns a todas vocês por esse dia. Boa sorte, mais uma vez, pra quem for participar. E eu vou participar, mas não vou ganhar, né? Eu nunca ganho, gente. Mas eu vou participar a fim de contribuir no conhecimento de vocês. Aí, compartilhar um pouco, tá? Mas eu acho que vai... Pode ser que demore, porque eu preciso que a caixa chegue. Eu achei que tivesse chegado, passei mal aqui. Porque eu comecei a suar, assim. Então, não é possível não aceder. Tá bom, gente? Então, é isso. Excelente final de terça pra vocês. Bom descanso. Fiquem com Deus. Bebam água. A gente se vê numa próxima live. Boa semana pra vocês. Excelente semana. Não esqueçam de acompanhar as redes sociais, Bazar Horizonte. Pode me seguir também. Qualquer novidade, a gente sempre vai postar aqui, lá e tudo mais, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Parabéns pelo Dia Mundial do Crochê. Parabéns aí pra quem vai participar do desafio. E boa sorte. E a gente vai se falando por aí. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.